Não posso mais viver assim Sim, posso fazer o meu aqui, filho? É possível aumentar um pouquinho a voz, tá certo? Pode pedir, quem falou fui eu, ele tá com raiva de mim Então ele vai ajeitar bem direitinho Tá bom agora? Oi Vou fugir de casa Posso dormir aqui Bota aqui o... Tá aqui o... Meu irmão, eu botei no não perturbe Vai, inferno do satanás É bom porque eu já peço a nota aqui Espera aí que o meninozinho parece que dormiu Ô, Léo Léo? Aí, pronto Sócrates Storm O mundo musical é meio cruel, gente Vocês que tão aí em casa Vocês que vêem a cara, não vêem o corre, né? Tipo, por exemplo, correr agora pra Léo Montanha acordar e trocar a câmera Léo, o que que houve, vai? Porra, rapaz Ficou com raiva foi porque aquele negócio que eu falei foi Eu não gosto, não gosto de bosta Não gosto Mas de você eu gosto Por mim, porra, eu não sou uma pessoa a amar Então, vamos voltando Que se siga totalmente o que eu tava falando Tu tá rindo, é Nixon que tá aqui, Léo Fazendo palhaçada Olha a cara de santa puta desse bicho Falei o quê? Alguém lembra? Deixa eu só mandar o menino cala a boca Cala a boca, minha gente Vocês tão conversando Pô, Nixon Tu vai entrar no programa pra... Sai Vai Licença, gente Sai Vai Sateabo do meu ódio Gente, quem não sabe é porque os nossos A galera que trabalha aqui é Nixon Nixon o quê? Só Nixon, já tá coisado Amadeus Mozart Sócrates E como era o nome do outro? Era um nome bem estranho também, o outro Beto Não, Alexandre é Beto Não, então deixa É tudo assim Não atrapalha mais não, viu? E a outra era qual que a gente ia... Se eu quiser beber, eu bebo Pago tudo que eu consumo Vamos embora Toca fogo no isqueiro Peraí se eu só botar letra Porque eu vou dar uma filada Porque de vez em quando a cabeça do véi Me coloca numa filada E aí E aí Tchau.